Fala galera, dando continuidade no vídeo pra vocês aqui, o estoque dos caras aqui é bagual cara, vou mostrar pra vocês, eu parei na saída aqui rapidinho só pra mostrar, tem muito caminhão glider aqui, vou mostrar rapidinho, pera aí Então ó, Freyliner Daycab, Peterbilt Daycab, Volvo do antiguinho, Peterbilt lá também, Columby é um glider, aquele Peterbilt é um glider, outro lá não é glider mais antigo, esse aqui ó, casqueira não é glider, esse caminhão aqui é um glider, eles tem vários desse modelo aqui ó, tudo glider, esse aqui também é glider, esse aqui também, o Volvo não é Então você vê, eles tem várias opções aqui ó, eu vou filmar certinho o nome da firma dos caras ali, mas olha só, glider aqui também, os caras são grandes cara, gente boa vendedor viu, gente boa, olha eu vou falar pra vocês, o caminhão laranjado eu não recebi metade do atendimento top igual eu recebi aqui cara, sabe, caminhão limpinho, tudo certinho, você é doido bicho Hopper, Peterbiltzão e motorzão Caterpillar Aqui ó, glider também, tudo vai, aqui ó, esses caras aqui ó, 70 cells, fica aqui na Georgia, ó, tudo glider os caminhões dos caras aí ó, esses aqui, glider aqui ó, só que é caro né, tipo, coisa sem conta né cara, não vou comprar esses caminhões não Tem pra escolher a cor ó, a maioria deles é glider, ele falou comigo ó, algum ou outro aí que não é Mas olha só que bonito tá o caminhão Olha esse verde aí ó, tá bonito essa cor cara, cê é louco Então tá tudo pra negócio, caminhãozinho dos caras aí ó, beleza? Ali ó, 7 e cells, truck cells, e os truck cells? Bom, vou pegar a estrada Vendedor, que gente boa que eu conversei Vou procurar o nome dele ali que eu esqueci já Tem um cartãozinho dele dentro do caminhão ali E o Vervão tá aí, bom, o painel dele tá dando um tchutchuzinho ali no contagiro, vou ver se eu levo na Volvo, deve ser coisa de reprogramação ou eu tenho que trocar o painel né É, esse caminhão aqui é o mesmo diferencial do laranjado, esse caminhão aqui vai dar mais economia, ele é bem mais longo Entendeu? Vamos ler um 455, se não me engano É, 455, diferencial 264 Beleza? Ai, cê tá doido, ó, o contagiro tá muito alto, ó Vê se eu acho aqui ó Vê se eu acho aqui o negócio do Aqui onde tá o Informação do cara aqui E é a vista né, meus amigos, nada financiado Aqui, esse cara aqui, ó Jordan Beleza? Olha o tire aí, documento na mão, ó Ih, cê tá doido Vambora, vambora Parei pra comprar um negócio da Walmart aqui, galera No overnight parking, tá, então tá de boa Tá esperto, né Que barulho aí, acho que é do freio aqui, ó Olha aí, coideira Tá limpinho o chassi do caminhão, tem uma ferrugem Zero, zero, zero Tá doido Olha, os caras começam a rodear já aí, ó Vou dar uma escondida ali Se o cara vim querer colocar uma bota na Ó, o negócio aqui quis voar, ó Só que tinha fita ali dentro Tem que passar uma colinha, alguma coisa aqui, cara Vou ficar ligeiro com esses caras aí Não tem placa de nada sobre caminhão Só tem placa dizendo que não pode parar Pra parar A noite Aqui, ó O overnight parking Eu não vou overnight parking Falei jeito com esse cara Comprar aquela Plachozinho preto ali de baixo Tá faltando, tá feio Mas vou entrar dentro do Walmart lá Olha o cara lá, rodeando lá Eu vou dar uma Ficar escondido ali Ficar esperto O cara não vai querer colocar o negócio na roda do caminhão ali Já voltamos É, povo, ninguém colocou o negócio Graças a Deus Ali, ó Minha placa temporária 45 dias Comprar esse adesivo aqui Na hora de lavar Os caras arrancou fora Limpar esse cinto Tem que mandar lavar por dentro Esse caminhão, na verdade Não adianta Tá muito sujo Vamos ver se o contagio vai fumegar Já funcionou direito Tá bom Vou guardar minhas coisas Vou mostrar pra vocês O que eu comprei aqui Vou tentar tirar o tênis Porque esse tapete tá sujo pra caramba Bom Pra um Subway Comer ele também Comprei a extensão Pra poder ligar meu carregador Aqui também Os caras falaram que limpou, né Vou limpar esse caminhão Quando chegar em casa Olha só a sujeira Que tá esse aqui Esse aqui tem que lavar Não vai ter jeito Já volto Deixa eu organizar Comprei uns croissant Comprei aqui Carne seca Uns doces Um salgadinho Só pra poder ir embora Beleza Coberto Que eu vou dormir Duas lãs no caminhão E um travesseiro Vou arrumar aqui rapidão Só jogar aqui Quando eu for dormir Eu arrumo Isso aqui tá encardido Tudo encardido Tá feio por dentro Tá louco Lá vai Bom Vamos abastecer aqui O branquinho Bom Check-in já acendeu, né Aí eu liguei na voa Falou que é porque Tá com O sensor do pneu Não sei o que Eu falei É, mas como assim O sensor do pneu Nem sabia que Que esses caminhões Tinha sensor nas rodas Rapaz Aí eu vou Vou parar na oficina Ali e ver se tá com ar Se esse pneu Aí Ei lá O pneu que parece Tá murcho Parar aqui do lado Ali Vou ver se eu Meio com ar neles Aí Tomara que seja O pneu murcho Mesmo Vamos ver Belei sorte Os pneus não tem Nenhum recapado Não vou precisar Trocar pneu Bom pra caramba Freio Freio do caminhão Tudo novo Aí Deu boa E é freio tambor Não é disco não Ó Esse aqui Não tem sensor Temperatura Diferencial É o caminhão Mais simples Aí ó Pneu tudo bom Lé Tem essa chapa Aqui de pôr a placa Legal Vou deixar Pensei em tirar Ela Colocar as luzes em cima De volta Deixa quieto Deixar assim mesmo O caminhãozinho tá novo Olha Zero bala Vou mostrar pra vocês Uma diferença Que desce pro branco Esse caminhão aqui Ele Ah tá faltando Um parafuso ali Tem que ouvir Comprar um zip tight Esse caminhão aqui O diferencial dele É mais longo Rapaz Dá uma diferença Da economia de combustível Esse aqui é um 264 Aqui é o seguinte Esse Volvo aqui Você vê aqui Aqui ó Tá vendo ali ó O outro branco Meu lá É um 308 Mesma potência Porém 308 O que acontece Esse caminhão aqui Ele é mais econômico Porque só anda no giro baixo Mas pra subir morro Ele é frouxo Ele é ruim pra subir Entendeu Porque é um caminhão Diferencial muito comprido Muito Muito longo Já o outro Volvo Vim lá sobe melhor Entendeu 29575 29575 Os pneus tudo igual Tem um cara que Viu lá e falou Que os pneus eram diferentes Deixa eu terminar aqui Já voltamos Fala povo Já cheguei Quase no destino Já vou dormir aqui Nesse poço Que o cara não quer Que eu vá lá Para o lugar Onde ele está Com a carreta Estou desconfiado Né Americano Dá nada Tem que respeitar Né Parei aqui Comprei um Fusivo Esse tem um Fusivo queimado Das luzes internas Do caminhão Estou aqui No estado de Ohio Comprar aqui um Milkshake Milkshake Também Milkshake Não Chocolate Milk Olha o cara Como é que guincha Esse negócio Legal Vai na quinta roda Ali Tem um pistão Ali E meta Corrente Aí atrás Legal né Olha aí Ó Ó A obra aí Já está ligada É uma chuvarada Cara A gente sujou O caminhão Aí Vou desligar Esse negócio Aí Porque Na verdade Está calor Vou colocar Esse fusivo Que eu vou Escolar Nós dentro Deixa esse aqui Ver se eu consigo Trocar Aqui